Eu, eu não tenho muito tempo. Um puxa-saco do Walker, um dos wolves, ele... O Walker bateu nele, pra valer. Outros foram mortos. Eu, eu não sei se eles estavam desertando, se eram traidores. Eu não sei por que o Walker fez isso. Aquele wolf, ele sabe de alguma coisa. Deve saber, ele foi visto perto do porto. Você tem que correr. Cara, botaram todo mundo em ronda. O Fjord tá lutado. Que bom, hora extra. Ah, tem coisa aí. E coisa grande. Eu já vi isso antes. Acho que o Walker tá se preparando pra próxima fase. O submarino tá saindo. Mas de quem tá nele? Eu sei lá. Nenhum de nós. Acho que ele tá caro. Será que... É parte do plano dele? AQUA! Eu tenho medo! Que cara perturbada é essa? Tá fugindo ou perseguindo alguém? Aproveita pra rir agora. Já bateu de frente com aquele filho da puta do Walker? Uns tempos atrás, ele pegou um de nós. Burlando as regras. Já ouviram aquela que... A Chapeuzinho Vermelho vai passear na floresta? Só que dessa vez... Ela já tinha lido a história. Aí ela trouxe uma arma bem, bem grandona. Ela tava indo pra casa da vovózinha. Tá ligada? Aí o Lobo Mau pega ela de jeito. Aí ele fala... Te peguei. E agora... Eu vou aprontar com você a noite toda. Ah, ele vai sim. Aí a Chapeuzinho... Puxa a arma dela. E ela levanta a saia. Aí ela fala bem assim. Nem pensar. Você... Vai ter que me comer. Que nem no conto de fada. Que pariu! Atenção! Estão se divertindo? Volts! A elite! Os pica-grossa! Mas olha só isso. Bêbados. Fraternizando com civis! E você, seu monte de bosta desprezível. Deixou aquela mulher pegar a sua arma. A gente só... Tava tentando relaxar, senhor. Então tá. Desculpa. Eu não queria atrapalhar. Já que vocês só queriam relaxar. E a pistola não está carregada, senhor. Eita porra! Ah, eu preciso dizer. Me parece que tá carregada assim. Tá achando o quê? Acha que é digno de ser um dos meus Wolfs? Se acha digno do meu campo de batalha? Vamos ver. Vamos ver. Vem. Quero ver. Vem. 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 Ah! Ah! Eu pensava que eu era rápido. Nunca vi um cara tão rápido que nem ele. Era correr ou morrer. Ele matou os outros. O Walker não se importa com o procedimento, falou? Ah, não mesmo. Ele se mudou depois daquele incidente. O Walker é um cara com uma ideia bem clara do que um soldado americano deve ser. Essa não é a única linha que você cruzou. Qual é o plano dele? Você vai achar respostas na base de operações dos Wolves. Chama Base Shark. É no Sul. Só estou te falando isso porque assim meus amigos nem precisam te caçar. Vai ser divertido. Eu não estou afim de papo. Eu não estou afim de papo. G- 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 Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Merda, perdi contato visual. Movam a última posição. Merda, perdi contato visual. 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 Calma fugindo! Calma fugindo! Calma fugindo! Calma fugindo! Calma fugindo! Not talking! Calma fugindo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estou me movendo! 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 Estou me movendo!